Vamos contar a história direito. E tem mais uma coisa, hein? Tem mais uma coisa. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi, Michel Temer? Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados, o PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juros altos e déficit explosivo, PT. A trilogia do capeta, meu filho. A trilogia do capeta, meu filho.